Ah, 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 eu quero ver Como há, vou atravessar este céu E vou rodar com Jesus lá no céu Ah, 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 eu quero ver A qualquer momento eu sei Eu vou me encontrar É como um sonho Não me canso de esperar Eu sempre imaginei Vou rodar onde eu sei Sim, eu vejo o Senhor pela fé Mas quero ver assim como eu quero Ah, 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 eu quero ver Vou rodar, vou atravessar este céu E vou rodar com Jesus lá no céu Ah, 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 eu quero ver Aleluia, Senhor Jesus é fiel Eu sei que no sonho do dia eu vou acordar Mas aquilo que eu estou preparado para mim e para você Não é sonho bonito Vamos lá no céu do nome do Senhor Jesus E aquilo que eu estou preparado Daí nós somos negros Então canta, então glorifica Aleluia Eu fui o reino dos reis O Senhor dos senhores E o dia E eu buscarei Como o Senhor E a provisca glória Palma do ser jovem do Senhor E na este O que eu estou preparado E que eu estou em fita Pode ser hoje Palma do ser como o Senhor Aleluia Palma do ser como o Senhor Mas quem eu estou em fita Aleluia Mas quem eu estou em fita Aleluia Ah, eu quero ver Eu sonho com esse lugar Palma do ser como o Senhor Jesus Veja o céu pela fé desta noite Andarei pelo céu Andarei pelo arrebatamento Daí, do Senhor Palma do ser como o Senhor Jesus Aleluia Só eu quero Vou voar Vou atravessar esse pé E vou andar com Jesus E entrar no céu Aleluia Será como o Senhor